E aí pessoal, beleza? Hoje vamos de Marvel vs Capcom, dando uma relembrada aqui, brincar com alguns personagens que habitualmente não usamos, em homenagem ao Aranha Averso, né? Vamos de Homem-Aranha e Venom. Vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos jogar no Easy para facilitar os Xpecials, Spider-Sense, deixa eu tentar me coordenar aqui nos ataques, soco, 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 soco. Fazer os Xpecials, vamos descobrir onde é que rola os Xpecials. Já descobri onde é que é o Xpecial, agora tem que descobrir onde é que troca de personagem, soco, chute. Tem uma combinação que chama os personagens. E aí, vamos meter um Maximum Spider. Tem que aprender qual é o botão que troca o personagem. Esse aqui é soco, esse é chute. Então, vamos testando aqui qual é o botãozinho ainda. Já estou jogando no controle, só que é um controle de Xbox com formato de Play. Então, já aprendi a trocar, viu? Agora, já aprendi a chamar ajuda também. Vamos lá, vamos defendendo. O Venom, ele é mais cruel nos seus ataques, né? Vamos... Aí, rapaz, letal... Vamos chamar o... Esse aqui é o Homem de Gelo, né? Fala que é o Surfista Prateado, mas não, é o Homem de Gelo. A Mordigan não é fácil, não. Aí, peguei ela no ataque. Boa, Venom. Ih, lasqueiro. Já se foi o Despovador. Aí, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Maximum Spider. Boa, vamos carcar mais um especialzinho. E aí, errei. É difícil de acertar? Só vem Strider Gammit. Que duplinha nojenta esse aqui. Eu apanhava muito nos fliperão. Aí, vamos tentar acertar o Maximum Spider logo de cara. Eita. Você bateu tanto. Aí. Soco, soco. Aproxima, aproxima. Aí, Gammit. Tá mandando. Eita. Eita. Que eu chamo Aí, chamou o Homem-Aranha, hein, rapaz Tem uns acrobacíssimos desse Strider aqui Quase, foi É uma menininha do raio Seja lá quem for ela, me ajuda bastante Eita, pão Aí, só a troca já resolveu Médio especial aí, Venom Aí, nice Hulk e Chun-Li Habilidade e Força Aí, vamos de Venom Força contra Força Homem-Aranha é mais ágil, né Eita Ah, Hulk-Li Peguei Ah, gastei todas as Vampiras Não acertei uma Ah, pardei tudo aqui Aí Aí, Chun-Li Não é por mal, Chun-Li Mas vou ter que descarregar os Especials tudo em ti Ah, me pegou O raio do cu Que eu não acredito Eita, pão Eita Vou ter que pegar Eu não acredito A dupla do Aranha-Verse perdeu Não, vamos resgatar, turma A dupla do Aranha-Verse perdeu Não, vamos resgatar, turma Spider-Man e Venom Spider-Man e Venom novamente Pela honra Não, pela honra não Só pelo desaforo mesmo Spider-Man e Venom Contra o Hulk Aí, agora o Opti-Blast Dá um efeitinho Coisa que a Vampira não fez nenhuma vez Aí Aí Te peguei Ah, mardita Peguei Não, peguei Não, peguei Ah, Chun-Li é Eleante especial Ah, peguei Rapaz, agora não dá dano nessa Chun-Li Ei, lasqueira Ah, também aquele especial aéreo Deu Que rouba muuuito Vida Eita Ah Ah Hulk maior direito Eu tenho que Eu tenho que dar Tenho que dar fim nesse Hulk Aí Só vem, Chun-Li Eu tenho três especial pra acertar Aí Leveno Rapaz Spider-Man Maximum Spider Como é que eu faço o terceiro especial mesmo? Aqui Tem que me lembrar ao longo da jogatina rapaz Olha ali rapaz Spider-Man Venom contra Venom Spider-Man Olha ali rapaz Se fosse combinado não dava certo Şimdi Notí todo Na Ei! AJ É Tem, enfim, não dámu Não dámoo Tem, 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 não dámoo Aí, levei o Venom, minuto de silêncio. Aí, Maranha, agora soltou o Tobey Maguire, estou lutando contra o Andrew Garfield ou o Tom Holland? Aí, porra daria. Fiquei longe. Aí, Maranha, só o Homem-Aranha já levou o Homem-Aranha vendo, viu? O outro Venom pode descansar à vontade. Aí, rapaz, buenas. Nossa. Ryu e Capitão América. Capitão América é sinônimo, rapaz, de heroísmo, rapaz. É o herói dos heróis da Marvel, né? Aí, vamos dar um especialzinho também, né? Já que ele fez um... Aí, essa deu dois gols. Aqui o Homem-Aranha é movimentação. Aí, o Homem-Aranha já deu um socão na ZD. Boa, o Ryu abriu a defesa, mas foi disso pro voador. Aí, chega aí, Venom. Aí, peguei. Aí, rapaz, um de cadeiro aí. Aí, o balcão do Venom surtiu efeito novamente. Como é que é o outro especial dele? Tentei fazer, não deu certo. Ih, rapaz. Jean de More Machine, essa dupla é tinhosa pra caramba. Rapaz, vou ter que chamar Venom pra mesmo ver. Esse cara aqui, ele é muito roubado no corpo a corpo. Ele faz uma dupla poderosa com Strider também, eventualmente. Ata, agora que ele tá com risco de vida. Dá pra ele tomar dano. Ae moleque War Machine Eita Tentar dar bastante dano nele porque É lasqueira Ah Maranha Ah não acredito Tentei meter a porrada nele Boa Já se foi o disco voador rapaz Maximum Spyder Boa É difícil pra eu acertar os especial igual Eita lasqueira Eita Esse aqui é a fusão do Magneto que o professor Xavier usa O Guilty Ou é o holocausto Não é o holocausto não Mas é ruim de negócio Ainda mais Ainda mais pra quem não tem ataque de longe É lasqueira O Homem-Aranha vai pro saco rapidinho Ah É muito difícil enfrentar ele com o Homem-Aranha Aí Levamos a primeira forma Agora a segunda vai ser Meleque Os especial do Venom não faz nada contra ele Essa dupla de miranhas aqui vai ser difícil Ah Nossa senhora Eita já se foi o disco voador Ah vamos fazer mais uma tentativa né Temos fichinhos Vamos ver se a gente consegue então de repente inverter a dupla Vamos de Venom primeiro e depois o Homem-Aranha E o Guernat é uma dupla assistente bom Beleza Vamos meter bronca No 11 ao Guilty We are Venom Ah Essa bola verde que ela me neutraliza Eita pomba Eita pomba Ah Ah Maldito para ele me bater Nossa foi um Nem vou Nem cheguei Nem cheguei E o Homem-Aranha tomou umas bangornada nas ideias Eita pomba Eita pomba Eita pomba da minha vida. Ah, que como miserável. Nossa senhora, que cor todo Homem-Aranha. Tá, o Homem-Aranha é o elo que não tá dando certo aqui no Aranhaverse. Apesar de ser o herói, né? Aí. Então, vamos tentar de novo. Vamos tentar mais uma vez com Venom e Spider-Man nessa ordem. Ah, o Homem de Gelo? Fala sério. Agora, é bom ter um encontrão. Essa aqui vai ser difícil padereu, rapaz. Mas o We are Venom. Preciso que ele chegue perto, maldito. Ah, não, cara. Esse bagulete verde aqui é muito roubado. Ah, não. Fala sério. Milagre. E aí, Futsa. Eu não consigo nem tentar. Ah, vai tomar banho, cara. E aí? Já tá vergonha. Opa, já temos uma outra perspectiva agora. Já temos uma outra ideia agora. O Homem-Aranha é baixinho ali, mete o especialzinho, tá? Agora a gente vai... Vai pro saco rapidinho. Essa aqui pra ganhar. Esse foi o discover. Adios, muchachos. Essa aqui não tinha muita chance. Vamos de novo. Mas agora o Homem-Aranha de início. De repente é mais negócio. Vamos de novo. Homem-Aranha e Venom, rapaz. Tem que dar certo. Aí, Psylocke. Adoro Psylocke. Uma assistente. Só tem que acertar. Tem que acertar os ataques. Ah, não é possível, cara. Que essa bolota verde não pegou. Meu Deus, cara. Me larga, boneco. 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 Aí. Consegui levar só com o Homem-Aranha. Tá bom. Tá muito complicado esse trem aqui, rapaz. Você tá doido. Pior que assim, ó. Eu não tenho especial pro Venom também. Eita, pomba. Agora é só golpe de Venom mesmo. Ah, boa agulhete verde do caramba. Ah, não volta pro Fórmula. Ah, não volta pro Fórmula. O Homem-Aranha. Não. Maldito. Aí. Levamos com a dupla do Aranha-Averso, moleque. Venom fez o golpe final. Homem-Aranha levou a primeira parte, ó. Foi justo No final está os dois conversando Mas nunca vai dar certo Um vai tratar com o outro Mas eu acho que eles estão ficando bem amigos Então deixa quieto Ficou o final do Aranha Verso Concluído Espero que vocês tenham curtido Essa surra que eu tomei direto Mas foi muito bacaninha jogar novamente Muito obrigado pessoal que acompanha aqui O canal está meio devagarinho Sim, a gente está nesse período de dezembro, janeiro, fevereiro Ele é mais tenso, eu não estou na escola Eu estou zanzando por aí, fazendo teles e tudo mais Quando eu voltar para a escola eu normalizo um pouco Espero que vocês curtam o canal Por favor se inscrevam, vamos bater os 5 mil inscritos O mais rápido possível, já falei demais E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma